Paz deus, irmãos! Olha só, estamos aqui no rancho hoje, aproveitar que a Bárbara veio nos visitar, né? O Adriel, o esposo dela, minha netinha, tá ali, a Rebequinha, da minha esposa. Nós fizemos lá no meio de fogão a lenha, aqui tá até quente a brasa ainda, ó. Acabamos de almoçar, né? E convidei a Bárbara, nós andamos no hino juntos. Os irmãos estavam perguntando no canal da Bárbara fazia tempo, né? E Deus preparava a oportunidade. Hoje, sem se programar, sem nada, Deus preparou da Bárbara estar aqui, né, Bárbara? Paz deus, irmãos! Vamos pegar e gravar o hino, então, aqui na comunhão com os irmãos. Na alegria, né? Estou tão fraco E desanimado Estou tão triste E desalentado Como saber a hora De sorrir e cantar Pois as minhas provas Só Deus pra me ajudar E nessa inércia E nessa inércia Eu vou lutar Em tu ferido Vivo Vivo a chorar Vivo a chorar Como saber a hora De sorrir e cantar Pois as minhas provas Pois as minhas provas Só Deus pra me ajudar Pra me ajudar Pra me ajudar Mas tenho vida Mas tenho vida De sorrir e cantar Senhor Pois as minhas provas Só Deus pra me ajudar Só Deus pra me ajudar Pra me ajudar Pra me ajudar Amém Amém Amém